Salve galera do Classe Paletinária com mais um vídeo aqui para o canal de Days After. Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou trazer para vocês aqui uma dica muito importante, tá galera? Sobre os cachorros aqui do jogo, tá? Para você não cometer nenhum erro aqui, tá? E acabar evoluindo aí o cachorro, perdendo o cachorro aí, tá galera? Então se está chegando no canal através deste vídeo, na descrição vai ter a playlist completa com todas as gameplays aqui deste jogo desde o início, tá? Para eu explicar um pouquinho melhor para vocês aqui, galera, vamos clicar nesta parte aqui onde a gente coloca a comida do cachorro, beleza? E se a gente observar, aqui tem essa ração aqui, tá galera? Essa ração para quem joga o outro jogo lá, o Last Day, sabe como é que ela funciona, tá? Na hora de você cruzar os cachorros para você poder obter uma categoria maior, né? De level 3, de level 4, que pode estar vindo um amigo de verdade, você precisa da ração, cara. Você precisa da ração. Você até consegue evoluir no level 4, mas vai demorar muito, você vai perder muito cachorro, vai ter muita dor de cabeça, você sabe disso, como que funciona lá, né? E sim, tinha até um bug lá para você poder pegar o amigo de verdade e mesmo assim ainda era difícil com bug. Aqui, galera, pode ver que tem essa ração no jogo. Se a gente clicar aqui na loja, tá? A gente vem aqui na parte de animais de estimação. Essa ração, ela está sim disponível, porém somente para compra, né? Ela custa aí o valor de R$35,99. Porém, galera, a gente sabe que se ela está disponível aqui no jogo, ela está disponível em algum mapa. Como eu ainda não sou... Eu tenho bastante dicas, as coisas que eu aprendo aqui, eu trago para vocês, Mas eu não tenho assim o conhecimento de onde a gente encontra essa ração ainda, em qual mapa, ou se está disponível. Eu não sei ainda bem onde que ela se encontra. Mas o que eu aconselho vocês a fazer é guardar a quantidade máxima de cachorros que você puder. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês aqui. Deixa só eu achar aonde eu coloquei. Que tem a ração aqui, tá, galera? Deixa só eu procurar aqui onde que eu coloquei ela. Beleza? Achei, ó. A minha ração, ela está aqui, ó. Quer dizer, o petisco, né? Pode ver que eu já possuo um petisco aqui para cachorro. O cheiro é tão forte e do barrigo é tão um cano. Isso aqui provavelmente é para quando o cachorro estiver já cansado, né? Provavelmente deve ter alguma coisa relacionada a isso que o cachorro deve cansar, algum do tipo. E a gente utiliza esse petisco aqui para poder estar reanimando o cachorro, tá? Então provavelmente, como eu encontrei esse petisco aqui farmando nesses locais, a gente pode encontrar a ração também nesses locais farmando. Entendeu, galera? Então a dica que eu aconselho você aqui, ó. Evolua. Deixa os cachorros aqui, o máximo de cachorro que você puder. Esse daqui que você encontrar, evolua ele normal. Faça a evolução deles normal até deixar eles assim, ó. Quando eles já estiverem adultos, você for fazer o cruzamento, aí sim você precisa da ração, entendeu, galera? Aí quando você for cruzar os cachorros, você utiliza a ração aqui, que nem no mesmo esquema do last day, entendeu? Para você poder ter a chance maior de estar conseguindo uma categoria de level alto, tá? Essa ração no jogo, ela serve justamente para isso. É esse o benefício que ela proporciona aí para você, tá? Então aguenta aí, guarda, não faça o cruzamento dos cachorros, tá? Guarde o máximo que você puder. Até encher aqui, que tem um limite, tá? Não sei qual que é o limite aqui, tá? Deve ser até, ó, bastante, mano. Dá para encher o tanto, dá para pôr muito cachorro aqui, tá, galera? Coloca tudo, ajuda o máximo que você puder, quando estiverem todos adultos, sem caber mais, mas você, a gente já tiver informação aqui, que com certeza eu vou trazer para o canal. Então se você é novo no jogo, ainda não tem essa informação e ainda não tem um vídeo no canal aqui ainda, não se preocupe que ele será produzido assim, quando possível, assim, quando essa informação for revelada aqui para a gente, beleza? Então se é novo aí, também já se inscreva, marque as notificações para você não perder quando surgir uma nova novidade aí, beleza? Essa é a dica que eu tenho para trazer para vocês hoje, espero que vocês tenham gostado, deixe a sua variação no vídeo aqui, que é muito importante para o engajamento do canal, um grande abraço e fui!